Minha sorte é devagar Minha força é de manhã A humanidade é minha irmã De espírito, de estômago No meu calo da garganta Corre água, nasce flor Meu trabalho é germinar amor Marítimo, continental e histórico Dentro da água do rio a flor Quem te ensinou a pescar fui eu Anda com fé eu vou até amanhecer Numa cantiga de amor O destino desse rio Já dizia minha mãe Corta fundo essa terra Estava de ritmos no âmago Vixe, eu sei trabalho duro Numa lágrima secar Das metades de mim mesmo As estações lá dentro Acidentais, proféticas Dentro da água do rio a flor Dentro da água do rio a flor Cá fui eu Anda com fé vou até amanhecer Numa cantiga de amor Dentro da água do rio a flor Cá fui eu Quem te ensinou Quem te ensinou a pescar fui eu Anda com fé vou até amanhecer Numa cantiga de amor Música Anda com fé vou 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 Que a fé não costuma vaiá Anda com fé, amor, que a fé não costuma apaiar